Gente, o Gustavo me desafiou a fazer estrogonofe e eu não sei fazer, gente, me ajuda! Não, mas é sério, mano, a gente vai fazer estrogonofe, a gente não é ela que ela falou que ela sabia fazer, o Felipe vai vir aqui pra casa, a minha mãe acho que tá chegando e não vai ter almoço! Gente, o Gustavo me desafiou a fazer estrogonofe e eu não sei fazer, me ajuda! Eu estou com fome, Camila! Eu tô ferrada, gente, a gente tá vindo no mercado comprar as coisas. E o pior, gente, é que eu tenho que cozinhar pra seis pessoas, pra seis, sem cozinhar nem pra mim! Estrogonofe de frango pronta aqui no mercado porque com certeza isso existe, não é não? Opa, linda, fazendo snap! Tinha que ter alguém filmando essa cena, a gente entrou e veio até aqui, à toa, sem nada! Liguei e tentava ir olhando, nossa, vamos ter foco, vamos ter foco! A verdade é que a gente vai comprar um estrogonofe de frango pronto aqui no mercado porque com certeza isso existe, não é não? Opa, linda, fazendo snap! Opa! Tinha que ter alguém filmando essa cena, a gente entrou e veio até aqui, à toa, sem nada! Liguei e tentava ir olhando, nossa, vamos ter foco, vamos ter foco! Estamos nadando aqui, chegamos no mercado, a gente andou até o final, tipo, moscando, batendo papo e gravando snap! Agora que a gente se tocou, estamos nadando aqui, chegamos no mercado, a gente andou até o final, tipo, moscando, batendo papo e gravando snap! Agora que a gente se tocou, estamos nadando aqui, chegamos no mercado, a gente andou até o final, tipo, moscando, batendo papo e gravando snap! Agora que a gente se tocou MC Gui tocando aqui no supermercado Nunca desisti O que? Pois fácil não é Nem vai ser Tá tendo algo contra aqui Eu como estrogonofe com milho E ele sem milho E quer com champignon E eu odeio champignon Engraçado né Camila A gente ta procurando massa tomate E a gente fica batendo papo aqui na parte de doce Tudo a ver, nós estamos num lugar totalmente certo Amo Mostra aqui os ingredientes Massa de tomate, creme de leite, frango Frango é a mesma coisa Meu Deus, melhor doce Vai dar super certo Gente, eu tenho um empregado E agora a gente vai cozinhar Nossa gente, PF Vou mostrar pra você tudo aqui A gente olhou a receita na internet e vai dar tudo certo Gente, o Fê é um amigo nosso Vai vir comer aqui E assim Boa sorte Vai dar tudo certo Quem vai vir comer em casa? O Fê Mano, ele ta chegando de viagem e não vai ter comida Já sou doze e meio, vai chegar três horas e a comida tem que estar pronta E a gente acabou de pegar as coisas pra fazer Vai chegar morto de fome e não vai ter nada pra comer Minha mãe vai chegar de viagem e também não vai ter nada pra comer Entendeu? É tudo culpa de quem? Da Camila Da Camila Já podemos colocar a culpa em alguém Se não ficar pronto até tempo A culpa é de quem agora? Elevador Certeza Gente, não ta vindo Não ta chegando Meia hora já Não ta chegando Ó gente, é que você deixa com uma mão Arrasou Legal que você bate pra cair tudo né Galera, estamos fazendo aqui ó Já fiz o arroz Estou esperando secar Eu to pegando esse frango nojento aqui Camila está com um nojo Ai que nojo Gente, eu tenho um nojo disso Mas ela ta achando que é um frango xadrez Então que ta grande esse estreco aqui Eu vou ter que cortar tudo de novo Camila Pelo amor de Deus Mas é alguma coisa Gustavo Ei gente, minha mãe ta falando que o arroz está sem sal Mas é culpa da Camila Não é gente, ele colocou um tiquinho de alho só pra um monte de arroz Eu falei, vou colocar água com sal e ela falou assim Não, vai ficar muito salgado Ai eu falo, mãe, vamos ver ali como é que o arroz ta E o que que você falou mãe? Uma merda Ela falou que ta mais sem sal que tudo É culpa da Camila Teria ficado certo se o tio Gente, eu não sei se a gente ta fazendo certo Mas ta cheiroso Tá? Estamos arrasando Agora deixa eu falar Quero contar pra vocês Que se eu não tivesse dado ouvidos pra Camila No arroz O arroz estaria perfeito Mas ela estragou tudo Tá uma bosta Eu falei, Camila, vou jogar água com sal dentro Pra ficar mais salgada Ela falou que não, que ia ficar muito sal Agora o arroz ta totalmente sem sal E ai eu fui colocar Ela mandou eu colocar na outra boca do fogão Porque no outro que tava antes tava muito baixo Ai ela falou, coloca nesse aqui que é mais forte Eu coloquei e simplesmente secou muito rápido E agora ta papa o arroz É culpa da Camila Gente, presta atenção numa coisa Gustavo colocou uma colherzinha de alho pra um monte de arroz Falei, meu filho, isso vai ficar sem sal E o que que isso mudou? Falei pra ele colocar mais alho Ai, não colocou a quantidade suficiente Pronto Não é não O arroz Era água com sal mentirosa Que? Não, você ta filmando Ela falou, não foi nem isso que aconteceu Eu vou contar que eu que coloquei E olha o frango que ela ta fazendo Gente, consegui acabar de ficar o frango Tá acabando o ano, gente Chegou Vocês, como é que se tira o pitil de um frango? Você vai colocar um limão pra essa quantidade que já está ótimo Pitil, pra quem não sabe, é o que? O cheiro da pena Gosto É o gosto ruim que fica e o cheiro ruim do frango Isso mesmo Tá Você colocou um limão inteiro? Um limão inteiro Se ficar com gosto de limão aí, você vai ver Vocês colocaram um pouco de limão Vocês vão pegar um pouco de água pra inteirar Ok? Vamos lá Você e suas águas Já empapou o arroz Gente, você está empapando o arroz, mas até que deu pra salvar Não, mentira Eu salvei Olha aqui, ó Está de boa, olha Tá bonitinha A gente tá passando A gente vai meter na mão e na comida Meu Deus Enfim, vamos continuar Agora é só mexer Tem nojo Agora, enquanto isso, vai deixar marinando aqui Marinando? É E a Camila vai colocar uma água pra esquentar, pra ferver Vai, Camila, coloca Desafio a Camila a falar frango cru várias vezes, vai Frango cru, frango cru, frango cru, frango cru E agora vai Metlalha dola de melda É, a Camila tem que falar metlalha dola de melda várias vezes Metlalha dola de melda Continua Metlalha dola de melda Metlalha dola de melda Não é que sustava Metlalha dola Metlalha dola Metlalha dola É metlalha dola de melda Metlalha dola de melda Metlala Ah, cansei Gustavo, gente, falou que vai tirar o gosto da pena do frango pegou e botou limão aqui, vai ficar com coxa de limão esse trem? a Camila falando gente, vai dar certo, pensamento positivo é tudo, certeza, vai ficar maravilhoso arroz empapado do Gustavo, frango vai ficar bom com coxa de limão vai ficar maravilhoso gente, alguém ajuda a gente, o que o Gustavo tá fazendo? o frango tá branco e você tem que fazer na panela, você tá cozinhando o trem da panela de plástico a gente tem que botar isso aqui em alguma hora, você sabe, Gustavo? ah, eu sei lá, eu acho que depois que no final só a gente joga por cima assim não, isso não é pózinho não esse é tablete, isso aqui é tabletinhos assim, parece bumbum, né? acho que a gente tem que pôr na hora que você jogar na panela, né? ah, não sei a comida no arxômetro fica a melhor comida de todas é, na hora que a gente achar que vai jogar o pó, a gente joga na hora que a gente achar que vai jogar o frango, a gente joga, entendeu? tudo aos poucos como é que é? mas a Camila Loures tá pegando um monte de informação pra cozinhar e se cozinhando com Camila Loures é fake, por favor enquanto eu vou cortar a cebola e eu aprendi que se você passar azeite, você não fica com os olhos lacrimejando e a Camila tá fazendo o alho mas quando somos pés nós somos péssimos toda hora nós vamos lá perguntar à mãe e ao Gustavo o que que tem que fazer mas enfim, gente, frango pronto panela vamos finalmente tinha que ter filmado o frango caindo, gente foi muito engraçado ela jogou o negócio e espirrou todo o óleo nela mas enfim, gente, é isso aqui ai meu Deus, tô feliz vai migo, vai dar tudo certo vai dar tudo certo todo mundo tava olhando e devem te ajudar, gente tá bonito, tá cheiroso não sei se tá gostoso gente, já cortei a cebola ali já colocamos aqui o frango temperado tá bonito, tá cheiroso, né? não sei se tá gostoso mas tá bonito e cheiroso Camila, tem alguma coisa errada a panela tá pulando, Camila tem certeza que tem alguma coisa errada meu Deus vai explodir eu tô com muito medo eu tô rira que o pessoal tá todo comentando tipo e esse almoço que não sai já são 4 horas da tarde 4 horas da tarde a gente ainda tá aqui Vitor, você não faz nada faz nada o que é que tem que fazer? não vai nem colocar a mesa nem a mesa vai lá colocar ele tá falando ele tá rolando aqui faz 2 horas 2 horas, gente se o almoço não saiu até agora é por causa do Vitor já são 4 horas da tarde já são 4 horas da tarde uma janta já meu Deus 5 horas eu já fiquei a manhã toda sozinha eles acordam fica aí ensapeando um pouquinho e falam vou malhar ou se não vou proibir eu vou pra não sei aonde caralho a 4 aí vai vai gravar aí não chega vai na academia chega da academia 11 horas eu já tô quase dormindo fala que ele chega da academia eu fico sozinha nossa não faz mais pra mim ela está puta porque eu gravei tudo o desabafo dela ela estava desabafando aqui agora vocês podem assistir todo o desabafo dela demitir Vitor não, sério vem agora agora que eu já limpei agora que eu já limpei a mesa não, não existe não não, obrigação não olha só a Falciane chegou só um Deus olha só eu não comi nada hoje eu não tomei café de acordo com a gente está uma delícia porque assim nem eu nem o Gustavo sabe cozinhar sabe mas a gente vê de coração olha ele que vai ser o jurado vem vamos ver gente acho que deu certo agora tá mexendo pra falar que foi ele claro eu tô fazendo um toque final gente tá bonito olha meu Deus gente Vitor colocou a mesa né teve coragem colocou a mesa olha que lindo ah tô alegre tô feliz realizado gente chegou nosso convidado e a comida dele até pronto mentira tá pronto agora essa mineira linda aqui ó maravilhosa gente olha que perfeito olha que perfeito maravilhoso você também viu não fica com ciúme não você também linda a camila vira pra mim e fala vamos comer claro já são 5 horas já tá de noite tá pronto gente eu também o coitado tava viajando tá esperando a gente faz horas e nem tá pronto coitado estamos almoçando já 5 horas da tarde mas ficou muito bom agora diz jurado tá aprovado tá aprovado jurado 2 gente não tô muito feliz a gente conseguiu olha isso perfeitos agora a gente vai experimentar lava a vasilha quem vai lavar a vasilha vocês dois Vitor você também pode ir Fê também mas você também mudando de assunto você tá tão bonita obrigada que cheiro gostoso que vem de você gente ahhh conta Gustavo conta esgotou já esgotou o primeiro lote gente isso comprei logo vai acabar vai acabar vocês são muito foda véi amo vocês demais ahhh vai lá comprar segundo lote que eu quero ver todo mundo eu quero ver esse chato lotado gente eu ainda tô de cara com esse tempo recorde que vocês conseguirem esgotar primeiro lote véi que isso mas é isso aí parte a segunda sessão parte o teatro parte o ver você gente chuta quem quase caiu disso aqui mas é muito legal é muito doido já peguei as mães gente aqui você deixa encha e encha e encha o que? aqui você deixa é gente falei com você que esse menino parece o lobo de crepúsculo olha isso aqui Jacob deixa eu focar é olha isso aqui gente nada a ver bobozinho não vitor vitor galera sou o giguê brincadeira eu estou aqui gravando pro canal da Camila com o Fe e a Camila e a gente O que nós fizemos hoje? Você tá falando comigo? Você tá falando comigo? Você tá falando comigo? Não vou falar o que gravamos Só vou mostrar isso aqui Isso Isso aqui é barbecue, tá gente? Não é shoyu Tem efeito novo! Estou me achando homem de ferro Nada a ver com homem de ferro, mas tudo bem Isso aí é um snap, né? Música Música Beleza, sei que você está com quem vai Gente, olha que dó Um pimentão Todo vermelho, olha isso Olha que novo Muito vermelho O que você arrumou? O que você arrumou? O que eu arrumei? Para ficar assim Por causa de uma feza que eu fiquei até meio dia no sol Eu vim para cuidar do Carlos, eu machuquei ele Ai Desculpa Olha quem veio cuidar de mim, lá de Belo Horizonte Oi gente, só que saudade desse meu amor vermelho Eu chego em casa, encontro uma pimenta no meu sofá E eu não estava em casa, ele já é mais de casa do que eu Cheguei aqui e ele estava dormindo no meu sofá Até o dia 29 Se você não for na minha peça, você não conversa mais comigo Falou louco Tudo bem então Dia 29 tu espera Começou cuidando de mim muito bem, com a unhada Foi sem querer gente, PF A outra estava andando assim na festa Vai estar dia 29 na minha peça? Estarei Você vai estar dia 29 na minha peça? Com certeza Você vai estar dia 29 na minha peça, Fê? Vou Com certeza? Com certeza E aí 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 E aí